O que é isso? Não deu! Eu tentei! Tentei! Nem sempre, família, a gente mata! Tá? Isso é legal! O que é isso? Traz para o nosso amigo de canção, o Polaco! Vai, Polaco! Mata essa bagaça aí, amigão! Vem aqui! Fala! Cantar a bola não deu, família! Isso! Galera, não é que ela tinha interesse mesmo? Rapaz, terra!